As vezes ainda Que tanto gostava Lugar que brincava Enquanto criança Recordo o riacho De água corrente Aonde com a gente Papai se banhava A minha irmãzinha Fazia festança Camelo de trança Na água molhava Até me parece Que sinto o cheio Do chão do terreiro Com chuva molhado Fumaça do forno De barro saindo E o aroma vindo É de biscoito assado A espuma do leite Na hora tirado Caneco esmaltado E as vacas berrando Foi tanta saudade Que tive agora Que não vejo a hora De estar voltando É ver o local Que era a nossa roça Onde uma palhoça Por nós foi erguida Pra guardar arroz O milho e feijão Para a produção Que fosse cedida Estoque pro ano Na túlia guardada Já posicionada Bem perto A cozinha Apesar da vida Pra ela ser dura Mas muita fartura Mamãe sempre tinha O carro de boiça O carro de boi Gemendo na estrada Os pés da boiada Fazendo o trieiro O paiol de milho Tão abarrotado E ali do lado Grande chiqueiro Ajudei meu pai Arrachar a arueira Lascas de madeira Ficamos no chão Estar preservado Tal qual a lembrança Eu tenho esperança No meu coração Até me parece Que sinto o cheiro Do chão do terreiro Com chuva molhado Fumaça do forno De barro saindo E o aroma vindo É de biscoito assado A espuma do leite Na hora tirado Caneco esmaltado E as vacas berrando Foi tanta saudade Que tive agora E não vejo a hora De estar voltando Foi tanta saudade Que tive agora E não vejo a hora De estar voltando Em horas que eu me perco Querendo desabafar Recontar a minha história Pra saudade aliviar Procuro alguém por perto E chamo pra trozear E só ouço essa desculpa Sem tempo pra conversar Então eu falo baixinho Pra as estrelas Pro luar Falo com o sol e o vento Que sopro meu pensamento Pro meu antigo lugar Abraçado às lembranças Eu consigo imaginar A minha vida na roça Ou viver sem reclamar Chapéu de palha bem simples Sem grifes pra estampar Botinas feitas de couro Sempre prontas pra enfrentar Qualquer espinho do eito Que eu pisasse sem notar Um facão cabo de osso Que no corte era um colosso Fazendo o mato deitar Era vida sem frescura O prazer de trabalhar Segui o velho ditado Pra colher tem que plantar Era orgulho ser caipira Sem ter que se envergonhar Dominava a enxada Pra família sustentar Só voltava de tardinha Para poder descansar Nos braços de minha amada Pertinho da filha ará Que encantava o nosso lar Você que me vê assim Não estranhe se notar Que falando aqui sozinho Às vezes posso chorar Eu já falei com o tempo Cheguei até reclamar Mas eu sei que é bobagem O tempo querer parar Só sei que ainda dá tempo Que minha história eu contar Resumindo pra quem gosta Eu sou um filho da roça Que nunca esqueceu de lá Eu sou um filho da roça Que nunca esqueceu de lá Que nunca esqueceu de lá Que nem me esqueceu de lá Fui nascido em mim Eu sou um filho da roça Que nunca esqueceu de lá Criado na roça Já denota meu jeito de ser Meu estilo caipira Não nego comigo Carrego o que pude aprender A mão grossa no cabo da enxada Foi moldada até calejar Já pequeno aprende no eito Preguiça é defeito Bom é trabalhar Eu aprendi e verá cada dia A alegria onde ninguém vê Com a lua num dedo de prosa Tocando viola posso me entender Pra o picolho é minha cultura Pra a partura depois festejar Espalhado aqui no sertão O amor pelo chão é que faz geminar Vejo o sol nascer E vida espalhar Nem posso me ver Em outro lugar Vivo enraizado Neste sagrado chão que nasci Sou cimprão de tudo Este é o meu mundo Sou feliz assim Sou cimprão de tudo Este é o meu mundo Sou feliz assim Não tem luxo aqui E é costume Se assume do jeito que é Não existe disfarce ou mentira Que seja a vida como Deus quiser Que o tempo seja meu amigo E comigo passe devagar Que ainda muitas primaveras Aqui nessa terra E eu vejo a vida espalhar Vejo o sol nascer E vida espalhar Nem posso me ver Em outro lugar Vivo enraizado Vivo enraizado Neste sagrado chão que nasci Sou cimprão de tudo Este é o meu mundo Sou feliz assim Sou cimprão de tudo Este é o meu mundo Sou feliz assim Este é o meu mundo Sou feliz assim Eu vou te ver Como você é o meu mundo Eu vou te ver Como você é o meu mundo